Eu vim lá no Oriente, uma serpente curu-cucu Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo Eu vim lá no Oriente, uma serpente curu-cucu Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo Você é diferente da serpente do faquim Só que só com a minha volta e você não quer me ouvir Eu vim lá no Oriente, uma serpente curu-cucu Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo Eu vim lá no Oriente, uma serpente curu-cucu Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo Eu vim lá no Oriente, uma serpente curu-cucu Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo Você é diferente da serpente do faquim Só que só com a minha volta e você não quer me ouvir Eu vim lá no Oriente, uma serpente curu-cucu Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo 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 Ficar toda estranhada com a falsinha do rindo